Olá, seguidores do Júnior Alarque. Aqui é o doutor Laí Ribeiro. Bom, vamos começar a entender agora a profundidade. Eu falei para você que macrófago é uma célula altamente versátil. Ela pode ser gari, ela pode ser apresentadora de televisão e ela pode ser guerreira. Ela é especialista em matar a célula infectada com vírus e ela é especialista em matar a célula que virou cancerosa. Eu sou terapeuta holístico. Meu nome é Romário, eu sou de Salvador, na Bahia. E é tudo de bom, doutor Laí Ribeiro. Eu peço a Deus que o proteja. Queremos saber de você, que acompanha o doutor Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Doutor Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir. Está muito bem feito. Tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos começar a entender agora a profundidade. Eu falei para você que macrófago é uma célula altamente versátil. Ela pode ser gari, ela pode ser apresentadora de televisão e ela pode ser guerreira. Ela tem os três papéis dependendo do grau de ativação dela. E como é que ela se ativa? Ela tem uma interação muito bonita com a natural killer. Eles fazem uma dupla, tá? Fazem uma dupla. E é assim, quando o macrófago encontra o natural killer, ele cumprimenta ele com a interleucina 12. Pum! Ele joga a interleucina 12 para o natural killer. A interleucina 12 ativa o natural killer. O natural killer então responde ao cumprimento, injetando no macrófago e interferon gama. Então vamos supor que um macrófago tem aqui dentro dele um vírus. Que ele está brigando. Só que ele não tem força para vencer esse vírus. Ele encosta no natural killer e o natural killer fala assim, e fala assim, o natural killer me ajuda. A interleucina 12 é pedindo ajuda. Aí o natural killer fala, espera aí que eu vou te ajudar. Olha aí, leva essa. Ele solta a citocina interferon gama, interferon, interfere no vírus, aguarda isso, o interferon vai lá e ataca esse vírion que chama. Ataca o vírion. Então o macrófago agora fica mais forte para vencer o vírus. Então isso aqui é uma sinergia que vai acontecer o tempo todo no sistema imune inato entre o macrófago e o natural killer. Isso aqui também vai ter ação no câncer, isso aqui vai ter ação no câncer, e nós vamos ver daqui a pouco como é que isso desenrola. Então o macrófago vem da linhagem mieloide, enquanto que o natural killer, que é a célula exterminadora, vem da linhagem linfóide. A natural killer é especialista em duas coisas. Ela é especialista em matar a célula infectada com vírus e ela é especialista em matar a célula que virou cancerosa. Então ela tem uma sensibilidade para saber que dentro dessa célula aqui está doente. E quando essa célula está doente, ela expressa isso no receptor, na membrana. E a Adilá capta isso. E ela fala, você vai ter, ou das duas, ou você vai se virar com o que eu vou te ajudar, mas se você não melhorar, eu sou obrigado a te matar. Porque aí morre o que está aí dentro. Mais ou menos assim. Bom, então vamos ver isso panoramicamente. Eu quero defender esse castelo. Esse castelo é o corpo. Aqui, eu tenho primeiro aqui, o que eu tenho aqui? Um fosso. Eu tenho uma, no caso do ser humano, é a pele. Tem protegendo para não chegar lá. A pele é barreira, barreira física. Mas eu tenho muros. Eu tenho células justapostas. Eu tenho sentinelas. Está vendo aqui o sentinelo, aqui em cima, em pé? Aqui, quem são os sentinelas? Os mastócitos, as células dendríticas, os macrófagos. Eles ficam olhando para ver se vem gente. E eu tenho um serviço de inteligência. Muito bem sofisticado. Extremamente, a coisa mais sofisticada que tem no corpo é o sistema imune. É o sistema de inteligência, o serviço de inteligência, que é o sistema imune adaptativo. Então, pele, pelos, mucosa, muco, pH, microbiota intestinal, processo inflamatório, células sentinelas, dendríticas, macrófagos, mastrófagos. Tudo isso contribui. E o serviço de inteligência? O serviço de inteligência é composto pelos linfócitos B, que faz a parte humoral. O que é humoral? Fluidos. Sangue. Linfa. Líquido céfalo-hackidiano. Saliva. São os humores do corpo. Por isso se chama humoral. São as células ingênuas, que vão se transformar em células com memória imunitária, vão gerar os anticorpos, vão virar plasmósticos, vão se transformar, produzir anticorpos. Nós vamos ver isso. E os linfócitos do T, que faz a resposta celular. Mata as células infectadas, contribui com as naturoquílias, são chamadas de T-helps, auxiliares. Tem o TH1, que é a citotóxia intracelular. Nós vamos estudar a TH1 e a TH2. O organismo em geral está mais preparado para combater uma contaminação bacteriana do que a contaminação química. Isso é muito importante, porque a maioria das doenças que você vai receber, não é que a pessoa esteja infectada, é porque ela está intoxicada. Por isso que o detox é tão importante, porque o sistema imune não está preparado para isso. Na evolução dos últimos 200 anos, as intoxicações aumentaram e o sistema imune ainda não se adaptou a isso. O sistema imune inato não reage contra toxinas. Põe isso na cabeça. Só vai reagir contra toxinas o sistema imune adaptativo, que leva às vezes 10 dias para começar a atuar. Ou seja, se eu me intoxico com o mercúrio, durante 10 dias o mercúrio vai ficar aqui e ninguém vai fazer nada. Porque o sistema inato não sabe como lidar com o mercúrio. Ele não foi feito para isso. Na época em que ele foi criado, há milhões de anos atrás, não existia mercúrio contaminando o ser humano. O reconhecimento do perigo dos órgãos linfóides, o baço, o malte aqui. O que é o malte? Tecido linfóide associado à mucosa. O que é o gout? Já é o tecido linfóide associado à mucosa digestória. Produção de armas apropriadas ao invasor. TH1 para patógeno intracelular, TH2 para vermes e alérgios, TH17 para infecção fúngica. Se eu tenho uma infecção fúngica, eu vou aumentar o TH17. Então vai havendo uma especificidade na imunidade adquirida. E o transporte das armas para o campo de batalha. Como é que elas chegam lá? Por um fenômeno de quimiotaxia. Aquela substância que está, vamos supor que deu uma batida, não precisa ter ferio. Ele veio uma pancada aqui. Isso aqui libera quimiocinas e vão chamar células lá para poder ajudar a reparar, fazer o reparo pela quimiotaxia. Bom, o sistema imune, ele combate 208 vírus. Ele combate 538 bactérias. Ele combate 317 fungos. Ele combate 57 produtores soares e ele combate 287 vermes. Porque ele também combate vermes. O eusinófono, por exemplo, vai subir por causa dos vermes. Você pode criar anticorpo contra vermes. Você vai ver. Então se eu somar isso aqui, vamos pegar só a infecção. Infecção é vírus, bactéria e fungo. Dá mais de mil. Mais de mil. Que ele defende. Então isso aqui são as infecções, que são menores que as células. Isso aqui são as infestações, que são maiores que as células. Então ele protege contra tudo isso. Então principalmente só vírus, bactéria e fungo dá mais de mil. Então o vírus, a bactéria é mais sofisticada do que o vírus. E o fungo é muito mais sofisticado do que a bactéria. Tanto é que ele serve gente com infecção com fungo há anos. E não consegue tratar. Porque ele tem uma capacidade de resistência muito maior. Ele é muito mais inteligente. A inteligência aqui vai aumentando. Mas os três são processos de infecção. Porque todos os três são menores do que a célula. Se é menor que a célula, o patógeno recebe o nome de ser unidratua de infecção. Então o sistema imune, ele combate patógenos. Ele combate células velhas. Porque as células vão morrendo. Alguém tem que limpar aquela sujeira. O macrófago que é o gari. Nas horas vagas, enquanto ele descansa e carrega a pedra. Ele que cuida dessa parte. Ele vai lá e come. É com as porcaria todas. Ele digere. Tem células mutantes que estão ligados lá. Porque o natural killer vai lá e fala. Opa! Essa célula virou cancerosa. Deixa eu matar ela. Enquanto ela está isolada, ele mata. Quando ela vira um tumor, ele já não mata mais. Pega um pneu e deixa ele rodar no morro. E você fica a um metro. Isso manda o cara soltar. Você segura ele. Agora fica a 15 metros. Tu manda soltar o pneu. Vai passar por cima de você. Aí já não dá mais. Tem uma hora que ele não segura mais a célula mutante. E o resíduo celular todo que sobrou. Porque vai curar. Você pode fazer autofagia. Autofagia, para simplificar, significa reciclagem. Eu pego coisas que estão velhas dentro da minha célula. E uso aquilo como matéria-prima para fabricar coisa nova. Eu vou fazer uma biogênia mitocondrial. Para eu aumentar minhas mitocôndrias, Eu preciso de matéria-prima. Então primeiro eu vou utilizar das velhas. Vou fazer as novas. Então a biogênia mitocondrial, por exemplo, É feita por causa da autofagia. Que é pelo estímulo do sistema imune. Então a imunidade, ela pode ser passiva. O cara foi mordido de cobra, eu dou o soro direto. Eu dou o anticorpo direto. Ou ela pode ser ativa. Eu dou a vacina. A pessoa pega a infecção, é ativa. Ora, passiva natural ou passiva artificial. Imunidade ativa natural, ativa artificial. Por exemplo, ativa natural, peguei a infecção. A ativa passiva natural. Olha, peguei da minha mãe. Eu estava dentro do útero da minha mãe. Ela me passou IgG passivamente. E não foi criado no laboratório. A minha mãe que fez. Por isso que chama passiva natural. Eu pego o soro antiofísico do Butantan. Ela é passiva artificial. Foi feito no Butantan. Eu pego ativa natural. Eu peguei a gripe. Aquela gripe, com aquele variante de vírus, eu não pego mais, nunca mais. O problema é que o vírus da gripe, ele muda. Ele é um mutante. Ele está sempre mudando. Então por isso que a vacina desse ano não sai para o ano que vem. Tem que mudar todo ano. E ativa artificial. Eu recebo uma vacina. Ou eu tenho a infecção, ou eu recebo a vacina. Então o leite materno, por exemplo, passa IgA. IgA, lembra o macete? IgA, A de amamentação. É passado pela mãe. E a mãe beijando o bebê. A mãe fica beijando o bebê, beijando o bebê, lambendo o bebê. Está passando IgA para ele. E soros de outros animais. Fabricados em outros lugares. Aqui a infecção propriamente dita. E aqui a vacina. Que nós vamos discutir. A vacina, quem fez a primeira vacina foi Edward Jenner, o médico inglês, em 1898. Foi a primeira vacina contra varíola. Nós vamos ver a história direitinho. Por que chama vacina? Porque vem de vacina. Vem de vaca. De vaca vai dar vacina. Vocês vão ver como é que funciona. E a IgG está na placenta, enquanto a IgA está no leite materno. Que é o quê? Que é a imunidade passiva natural. Porque ninguém fabricou isso. Foi a mãe. Foi a natureza que fez. Ficou bem claro isso aqui? Sem problemas. Tá bom. Então eu tenho aqui, atividade. Se eu tenho varíola, se eu tenho varíola, eu nunca mais vou ter varíola. Eu tenho uma memória, porque eu tive a imunidade ativa. Se eu fui mordido de uma cobra e eu sobrevivi, a resposta secundária vai ser mais forte. Eu vou ficar com memória. Eu vou ter memória. Agora, se eu recebo o soro antiofídico, que é uma imunidade passiva, não vai ter memória lá. Não vai ter memória. Se eu for mordido por aquela mesma cobra daqui a um mês, eu tenho que tomar o soro antiofídico de novo. Então a imunidade ativa deixa a memória, a imunidade passiva não deixa a memória. Ou seja, se eu tomar um soro antiofídico, eu não estou resistente à mordida daquela mesma cobra no futuro. Porque a imunidade que eu fiz foi uma imunidade passiva. Eu recebi o anticorpo que vai ser... Porque é o seguinte, o que o anticorpo tem a ver com isso? Deixa eu te explicar como é que funciona. Vamos supor que aqui tem uma toxina da cobra. Vamos supor que a minha célula está aqui e a minha célula tem um receptor para a toxina da cobra. Está vendo aqui? Aqui está a toxina da cobra. Aqui está o receptor para a toxina da cobra. Aquela toxina agora, se ela encaixar aqui, ela desencadeia um processo maléfico. Eu posso morrer. Então o que acontece? Eu tomo o soro antiofídico. O que o soro antiofídico faz? Ele, como ele é anticorpo, o anticorpo sempre tem a forma de Y, tá? Vocês vão entender depois, nós vamos estudar a anatomia do anticorpo. Ele sempre tem a forma de Y. Então ele vem aqui, olha o que ele faz. Ele neutralizou o veneno da cobra. O que quer dizer isso? Agora, esse veneno da cobra não consegue encaixar nesse receptor. Olha lá. Como é que ele vai encaixar se ele está preso? O anticorpo não deixou. Eu fiz uma neutralização da toxina da cobra, do veneno da cobra, usando anticorpos. Que eu tirei de onde? Do cavalo. O cavalo pesa sete vezes mais que eu. Eu pego a dose para um ser humano, injeto num cavalo. O cavalo tira de letra. Aquilo para ele é diluído. Ele gera os anticorpos. O Instituto Butantan vai lá, tira aquilo do cavalo e guarda. Quem tem uma mordida de cobra, ele vai lá e injeta. Então o que que é? O anticorpo vai agora e neutraliza a toxina. É uma das funções do anticorpo. Neutralizar. Vamos supor que ao invés de uma toxina, era uma bactéria. Ele vai lá e faz a mesma coisa aqui, olha. Ele neutraliza a bactéria, olha. Se ele neutraliza a bactéria, a bactéria também não vai atuar na célula. Ela está presa. Ele segura ela. Ele segura ela e fala para o Macroff. Pode vir que agora ela está presa. Ele segura ela para o Macroff comê. Aí o Macroff vai e digere ela. Quando eu seguro a bactéria para uma outra célula efetora, executar o trabalho sujo, porque o anticorpo, ele não mata ninguém. Ele tem as mãos limpas. Ele só marca. Aí ele fala, pode vir. Aí o Macroff vem, engloba e faz a fagocitose. Quando eu tenho uma substância que facilita, escuta o que eu vou falar, que facilita o trabalho dos fagócitos, o Macroff é um deles, o Neutróf é o outro, a célula dendrite, que é outra, eu estou fazendo um processo chamado opsonização. Opsonização. E a substância que faz isso é uma opsonina. O anticorpo é uma opsonina. O sistema de complemento é outra opsonina, que vão marcar as células para morrer. A bactéria, o vírus, o que for, para morrer. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Eu sou terapeuta holístico. Meu nome é Romário, eu sou de Salvador, na Bahia. E o doutor Lair Ribeiro, eu fico buscando números para dar a nota a doutor Lair Ribeiro, porque mil é pouco. É tudo de bom, doutor Lair Ribeiro. Eu peço a Deus que o proteja sempre, sempre. Que acompanhe os passos dele, porque ele realmente é fantástico. Ele é muito importante para a humanidade. Para o doutor Lair Ribeiro, eu tiro o chapéu.